Carminha, agora tem uma rapariga velha, agora é só no zap zap, no zap zap. Agora fica comprando o celular e fica tudo no zap zap, zap zap. Cosete que de novo é passando baranta e atrás do zap zap zap. O zap 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 Ninguém trabalha mais, eu digo Isabela, vai trabalhar, Isabela eu tenho que trabalhar É pra dar dinheiro nesse caso pra fazer a feira, o cara é de Isabela, sou velho no zap, menino Oxi, tá doido, isso é a perdição do mundo Já que a Dilma ganhou, a Dilma dá um jeito de resolver o problema, porque desse jeito tá não, né, desse jeito tá dando não, por isso os homens tão picando, as mulheres plantando de mala, por causa desse zap zap zap, se desapeza, se ferra esse bumbum do diabo Coisa do, coisa do, coisa do, coisa do demônio Não vai botar esse cara aí no zap não, na internet não, viu No zap zap é o que? Zap 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 é o que? Tá, tchau, te amo, dá um beijo aí no menino tudinho, vice, em Heloísa, em Mariana, em, em, como é, em, como é, em Piel, em, em Leila, vice, em tu, vice, em um pecado, seu querido, e uma pegada no teu cunhão, cunhão, cunhão aí, vice, beijo, beijo pra tu, tchau, tchau, beijo, coitado, 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 demônio. Tchau, tchau.